Eu sou o Pinho de Maracujá pra acalmar Já tá indo pra posteridade aí, ó Olha o aniversariante Já vai pro blog Abre aí o aniversariante, deixa eu ver Ó, que linda Você queria uma azul Meu, isso é bolsa de madame, hein Viu, aqui ela consertar, você já pode Maravilhosa Isso aí é bolsa de madame Amém, viu Ela tem um chapapinho azul Ai, eu já vou com ela na abertura Dania Salles Obrigada, gente Oi Ai, mas a moda não é de combinado Ah, eu amei Mada Eu te queria uma boi de suta pra lona Ô, dela, meu, por favor Vê na mão do emprego Só pra lá, por favor Olha a boca grande da Elisete Opa Ai, que linda, Gi Ai, Gi Olha a Velusca que não saiu ainda Aqui Olha a Sil Olha pra posteridade, Sil Ô, Sil Olha pra câmera, meu Ah, meu amor Não é, eu tô Reginaldo Olha a Elisete Mandando para no Quem tá aí, Rô? A Rô Olha a Rô na Na faxina, hein Lindinha Vai sair só sua bunda Agora uma geral da mesa, né Olha que bela a mesa Olha lá, e o Cris mandando o barro da tortinha É a LERN É a LERN Já fui ontem Eu tenho que ver